Esse memecoin tá vendendo demais, será que pode ser uma boa oportunidade? E também vamos ver o airdrop gratuito que tá rolando, que você pode ganhar criptomoedas de graça. E aí, como é que você tá? Eu sou Pedro Nota, tô aqui no X do Play Doge. Eu já fiz um vídeo sobre ele aqui no canal, só você ver aqui nos cards depois. Mas vamos a atualizações dele, porque ele cresceu, assim, absurdamente, pessoal, absurdamente. Pode ser um bom sinal pra nós? Pode ser, viu? Porque quando eu fiz o vídeo, o X tinha, se eu não me engano, 30 seguidores. Agora explodiu e também tinha uns 200 mil dólares de venda. Mas esse Play Doge é uma versão atualizada do Tamaguchi, versão em 8 bits, como você pode ver, meio pixelizado. Que a gente gostava de brincar, de cuidar, não é? Agora você vai poder cuidar aqui do Doge, que o token chama Play Doge, tá? Então, aqui, nessa postagem, ele fala que ele subiu mais de 500 mil dólares. A gente vê aqui, mais pra cima, um Pac-Man do Play Doge. Será que vai ter esses minigames lá dentro? No white paper fala que vai ter minigames, a gente não sabe quais. Mas isso aqui sugere que tenha, tipo, um Pac-Man. Pac-Man é muito legal de jogar, tá? Eu gostava pra caramba. Tem aqui também uma imagem que, se eu não me engano, isso aqui, eu acho que é Fallout. Você já ouviu falar? Pois é, parece que é daqueles computadores de braço. Bem antigo, que era até verde a tela. E olha só, aqui tá o Tamaguchi falando que vai ter minigames com baixa taxa, né? Na Bind Smart Chain. E também vários prêmios em tokens pra você ganhar. Jogando, cuidando do seu pet. Você tem que cuidar, senão ele morre, tá? E também pode fugir também. Chegou aí a 1.5 milhões, olha só. Esse daqui é aquele cara, né, que estica pra caramba. Será? Do Street Fighter? Eu não lembro exatamente. Mais um meme do Fallout. Não sei se vocês acompanham, inclusive até saiu uma série muito boa. Mas, olha só. Aqui tem 2 milhões de dólares, tá? Então, tá vindo muita coisa aí. E também vai ter um placar, né? Um leaderboard, onde quem cuidar mais do seu pet, né? Talvez jogar mais nos minigames, ganhar experiência, vai receber mais recompensas em tokens. Então, tá bem legal isso daqui. Olha só, o computador do Fallout que eu falei. É verdezinho, ele tá cuidando aqui. Então, vai ter vários atributos, como a gente pode ver aqui, o seu pet. E todos tem que estar ali bem cheios, né? Aqui no site a gente já consegue ver o Ghetto de pagamento, que chegou a 2.7 milhões de dólares. Isso aqui é muita coisa em pouco espaço de tempo. Ah, eu não falei. Mas, olha só. Aqui no X, ele já tá com 2.266 seguidores. Quando eu fiz o vídeo, tinha só 30. Olha o quanto que cresceu. E também olha o valor. Só vê nesse vídeo que eu gravei, tá? Tá registrado. E também o Play, né? O token dele, tá só aumentando, né? Já aumentou aqui o preço. Se a gente parar pra olhar aqui e analisar o vídeo anterior. Então, você pode comprar aqui. Lembrando que não é indicação de investimento, tá? Mas, se você quiser participar, você pode comprar em BNB, o SDT e cartão. Ou na rede Ethereum, né? Mas, ele fala que pra você se comprar na rede Ethereum, você não vai participar do 113% anual de stake. Então, esse aqui, Play Doge, que é um game, né? Parecido com o Tamaguchi na versão atualizada de smartphone. Pra você cuidar aí do seu pet, né? Sempre brincar com ele. E também jogar, brincar com os minigames antigos, né? Estilo anos 90, estilo 8-bits também. Aí, quanto mais você cuidar, mais tokens você vai ganhar. Então, tá bem hypado esse minigame aqui. Esse Tamaguchi aqui atualizado. E eu falei com vocês do airdrop que tá rolando também. Eu fiz um vídeo sobre esse site aqui, né? Esse outro memecoin chamado Base Dogs. Também tá crescendo demais. Não cresceu ainda, igual o Play Doge, tá? Porque esse aqui é bem mais recente do que o Play Doge. Acabou de sair. Ele tá aí em 5 redes. Em 5 blockchains, como a gente pode ver aqui. E também, ele fala aqui embaixo. Olha só, que é muito interessante. Eu fiz um vídeo. É só você ver aí no canal desse airdrop aqui. Muito de boa pra você participar. Você não paga nada, tá? Vamos ver aqui o que ele fala. Pra você conectar a sua conta do X no antigo Twitter, né? Criar e compartilhar memes e outros conteúdos sobre o Base Draw. É muito fácil você fazer um memecoin, tá? Desse Shiba Inu voando. Então, você faz uma montagem aí, gera por inteligência artificial e posta e vai marcando eles, tá? Olha só. Já tem aqui algumas. Até, inclusive, tem que chegar a 300 mil dólares. Então, você vai marcando eles aqui pra você ganhar pontos. E esses pontos, tá? Vão ser convertidos em tokens dogs, tá? Quando ele for lançado. Aí, você vai pegar aqui seus pontos e trocar ele em breve aqui no site mesmo. Então, é um airdrop aí pra você participar, tá? Eles estão promovendo o game assim, né? O meme token. E você também ganha recompensas por estar ajudando a comunidade e o projeto, beleza? Os links estão aí na descrição pra você ver. Lembrando que não é indicação de investimento. Mas, o airdrop aqui é gratuito, né? Você não vai perder basicamente nada. E tá muito bacana, né? Esse site aqui. Se você rolar aqui, olha só. Devagarzinho. Deixa eu dar um F5 aqui pra vocês verem a animação toda. Porque tá muito bem feito. Olha só. Aí, ele vai caindo aqui com um wingsuit. Não sei quem já viu. Os caras que caem planando no ar muito rápido. Acho até meio perigoso. Mas, muito top, tá? Inclusive, tem até informações escondidas no site que você pode ver nesse vídeo que eu vou deixar pra vocês. Olha, esse carinha aqui. É um outro meme coin também, né? Então, vamos observar as informações desse game aqui. Airdrop, gratuito. dentre outras coisas. Essa logo aqui, que você já percebeu que parece com um filme aí. E também o Play Doge aqui, que tá explodindo de vender. Os links estão aí na descrição pra você conferir mais sobre esses projetos aí. É Pedro Nota, falou. E até mais.